Oi, Miguel, como você está? Tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Estamos aí nesse feriado. Estava brincando com o Miguel. Estamos aqui trabalhando nesse feriado, mas é isso aí. Vamos comentar a notícia para entender, então, o cenário político. Quero começar te questionando sobre essa decisão do STF em relação ao Daniel Silveira. Como que você viu essa decisão, uma decisão importante? E como você viu essa discussão agora em torno de André Mendonça? Porque ele vai ali às redes se justificar por conta de um voto e usa a religião nessa justificativa. Porque está sendo atacado, é claro, por conta de, inclusive, essa base evangélica de Jair Bolsonaro. Então, como que você está vendo? Primeiro, a cassação e a penalidade em relação ao Daniel Silveira imposta pelo STF e o voto de André Mendonça. Thalita, em relação à cassação, eu concordo absolutamente. Eu faço coro ao Twitter da presidenta do PT, Glaise Hoffman, que disse que fascistas não vão se criar. É importantíssima essa posição do STF nesse momento pré-eleitoral. O Daniel Silveira é a síntese dessa base social bolsonarista, do discurso hostil e agressivo, do uso das redes sociais. Então, de fato, é o pitbull da linha de frente. Então, é importante essa demarcação que o STF faz, assim como outras que o TSE tem tomado, para que a gente tenha um ambiente mais tranquilo possível nas eleições, até onde seja possível. Ou que a gente possa impedir que aquele discurso que prevaleceu em 2018, seja por um lado das fake news, da manipulação, seja por outro lado da truculência. O único motivo que levou o Daniel Silveira ao Congresso, que impulsionou a eleição dele, a gente sabe, foi a destruição daquela placa com o nome da Marielle Franco, junto com o ex-governador Witzel, que também já foi para a lata de lixo da história. Então, eu acho que vem um bom momento e isso nos tranquiliza, em certa medida. Eu acho que é uma decisão muito importante e muito bem embasada. Em relação à Gramendonça, é um símbolo muito importante também. Porque ontem eu acompanhava a votação dele, do Caio Nunes, e a gente percebe o seguinte, na vida profissional a gente estabelece relações, a gente não se move pela truculência, enfim, mimado, etc. E na vida política é assim, os parlamentares, independente das legendas, eles vão construindo as suas relações, os seus bastidores. Agora, imagina se o seu emprego só tem mais 10 pessoas, e é um emprego vitalício como é o STF. E aí tem duas estratégias diferentes. O Cássio Nunes não entendeu isso, continua se comportando como o fiel guardião das pautas bolsonaristas ali. A gente lembra que já na votação do Lula, dos direitos políticos, ele virou motivo de chacota do Gilmar Mendes. Então, independente do juízo de valor que a gente faça do Gilmar Mendes, ele é um jurista muito mais bem preparado. E passou com o rolo compressor e voltou de ré por cima do Cássio Nunes. E ontem de novo. E o André Marques ontem votou pensando do seu futuro. Ele não quer ser... Os governantes passam, os ministros do STF permanecem. E ele, sendo ministro novo, vai conviver com essa... Então, ele ali jogou como ministro do STF. Jogou com a Constituição nas mãos e procurando evitar o seu isolamento político futuro, em outras pautas, não se isolar dentro do próprio tribunal. Então, ali, eu acho que talvez ele tenha até acompanhado o que o Cássio Nunes veio fazendo no último ano. E fez o contrário, para apostar na sobrevivência. O que, aliás, é muito típico do bolsonarismo, dos seus integrantes, que quando o barco afunda, eles vão abandonando uns aos outros. Então, com a sua vida garantida ali, ele preferiu jogar pelo seu futuro jurídico e profissional do que por uma lealdade que tem data marcada para acabar. E pareceu uma estratégia interessante, importante, mesmo porque os pares, os outros ministros, elogiaram a decisão de André Mendonça, o voto de André Mendonça. Diferentemente do caso de Cássio Nunes, que você lembrou, quando Gilmar Mendes criticou a decisão de Cássio Nunes Marques ali na votação dos direitos políticos de Lula. Então, assim, ele pareceu ter sido aceito ali pelos pares por conta dessa decisão. Então, começa ali a sua estadia no Supremo Tribunal Federal de uma maneira talvez mais tranquila do que Cássio Nunes. No meio disso tudo, diga, diga, completa. E o Cássio Nunes, só para aproveitar, também hoje já vazou ali de que, ao contrário, a irritação de novo dos outros nove colegas com o comportamento dele. Então, quer dizer, aquele cara é o menino que vai sentar sozinho no refeitório nos próximos anos, porque não conseguiu a empatia nem profissional, nem política dos seus colegas, né? É isso. E no meio disso tudo tem essa movimentação de Arthur Lira, né? Que recorreu ali pedindo para que a Câmara tenha a palavra final em relação à cassação de mandatos. Como que você vê essa movimentação e, assim, quem está certo nessa confusão, nessa disputa? Olha, o Arthur Lira, aí sim, ao contrário do Sérgio Moro, do Daniel Silveira, do Cássio Nunes, ele é a raposa da política, ele sabe, né? Então, ele também foi cobrado, né? A bancada evangélica mais bolsonarista, na verdade, cobrou o André Mendonça, como você lembrou nas redes, e também cobrou o Arthur Lira de que ele deveria ter tido uma postura mais de enfrentamento com o STF, né? Então, o Arthur Lira, ali, está jogando com a torcida para dizer que ele não fez nada. Ele recuperou, então, para ajudar a esclarecer o que o Arthur Lira fez, né? Em 2018, o STF caçou um deputado do PP, e o Rodrigo Maia, que era o, então, presidente da Câmara, entrou com um pedido para que o STF regulamentasse, afinal de contas, quando é que é a Câmara que tem a prerrogativa de caçar o mandato, né? O entendimento deles é de que cabe somente à Câmara, quando é que compete ao STF. E o Arthur Lira, e esse pedido do Rodrigo Maia caducou, porque o deputado do PP foi caçado, o mandato dele terminou em 2018, outra legislação, enfim. E o Barroso, o ministro Luiz Barroso, arquivou por perda de objeto, né? O deputado, em questão, não recuperou o seu mandato. O que o Arthur Lira fez foi pedir para o STF que desarquive esse pedido e que se posicione. Então, isso não é de todo ruim, porque, de fato, é uma questão de interpretação, né? Na época, a Raquel Dodd, da PGR, já havia dito, olha, o STF não precisa pedir licença para legislar sobre isso. Há interpretações discordantes no STF sobre isso, que, inclusive, estão agora em discussão em relação ao que acontece com o Daniel Silveira, se a perda de mandato é automática ou se ela precisa ser confirmada pela Casa, né? Então, ainda que o Arthur Lira tenha feito isso com um movimento político, para ficar bem com as bases, de certa forma, ele tem razão, né? A Constituição dá margem para essa interpretação que cabe à Câmara, se é ela que deve caçar, ou, de fato, a outra interpretação do STF é que apenas que ultrapassem o mandato seriam de responsabilidade do STF, que é o caso do Daniel Silveira, né? Que aí é uma pena de oito anos, enfim. Então, eu acho que seria, inclusive, saudável se o STF estabelecesse, né? Definitivamente isso. Então, não é de todo mal que o Arthur Lira tenha feito essa provocação. É claro que, para a mídia e para os seus correligionários, ele coloca isso como uma ação dele de enfrentamento, enfim. Mas só depois que o caso já foi, né? Então, fica tudo bem, no final das contas. Então, fica tudo bem, no final das contas.